O NEO, Núcleo de Especialistas em Oncologia, em parceria com o Projeto Esperançar de Governador Valadares, realizou na manhã de hoje um dia de cuidados com pacientes em tratamento contra o câncer de mama. Um dia de princesa para elas. Mulheres que estão em tratamento oncológico participaram de uma manhã de ações que são voltadas para o outubro rosa. Serviços de manicure, maquiagem, sessão fotográfica, entre outros, foram oferecidos a elas. Essa data de outubro é importantíssima no sentido de despertar o interesse e despertar a atenção para a saúde da mulher com relação à prevenção do câncer de mama e do câncer de colo uterino. A gente precisa que não só a Esperançar, mas outras empresas, outras instituições participem desses movimentos, dessas ações de prevenção para que a gente possa ampliar essas ações. Ações como essas são desenvolvidas não apenas no mês que faz alusão à doença, mas durante todo o ano. Eliana explica a importância dessa parceria do Projeto Esperançar GV junto ao NEO. O Projeto Esperançar nasceu dentro do NEO, através de três mulheres que passaram pelo tratamento oncológico, onde eu sou uma dessas mulheres. E após o nosso tratamento, nós sentimos o desejo de estar ajudando outras pessoas que passam por esse processo. Então essa parceria é muito importante, porque o NEO, além de fazer parte da história do projeto, foi aqui dentro que tudo nasceu, que tudo começou. E o Dia de Princesa, o projeto faz no decorrer do ano, e muitas mulheres querem passar por esse dia. E essa parceria hoje com o NEO, nós estamos vivenciando um Dia de Princesa coletivo. Então não é somente um momento de embelezamento, mas um momento de renovação da autoestima dessas mulheres. E algo muito bacana é que essas mulheres, elas vêm aqui para o NEO para fazer o tratamento. E hoje elas estão aqui vivenciando um momento diferente, um momento onde elas vão trabalhar toda essa afetividade delas e ter uma memória afetiva boa do local onde elas recebem o tratamento. O câncer de mama é o tipo de tumor que mais acomete as mulheres no Brasil. Por isso, a prevenção primária e a detecção precoce contribuem para um tratamento que pode começar o mais cedo possível. Só nos primeiros nove meses de 2024, o NEO atendeu mais de 4 mil pacientes oncológicos, sendo 1.417 em tratamento contra o câncer de mama. A prevenção primária é fundamental para que se diagnostique um tumor na fase inicial. O tumor diagnosticado num estágio inicial, ele possibilita uma chance de cura maior. E o autoexame, ele deve ser feito regularmente, mensalmente, durante o banho. Preferencialmente durante o banho, ao se ensabuar, a mulher passar a mão, sentir a mama, notar se tem alguma diferença de tamanho, de nódulo, de descarga papilar e nessa oportunidade buscar o auxílio médico o mais rápido possível. O evento faz parte do calendário de ações do Outubro Rosa do NEO. Hoje, todas essas mulheres, fortes e guerreiras, saem daqui com uma esperança a mais na vitória. Tatiana participou das ações e está finalizando o tratamento. Para ela, a sensação é de alegria em encerrar esse ciclo para uma nova vida. É um apoio até para a autoestima da pessoa, né? Às vezes a gente perde a vontade de viver, a vontade de se arrumar, né? E isso é um apoio muito grande. Sensação de alívio, sensação de alegria, de estar vencendo, é muito bom saber que está vencendo, né? E é isso aí, vida que segue. Espera os próximos passos. E por falar em vitória, Nalva é uma das pacientes. A esperança sempre motivou a seguir em frente. Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente não sabe como lidar, como fazer. É tudo diferente. Mas aí, quando você começa o tratamento, você sabe que você tem condições, que você pode e que hoje nos é ofertado maneiras de um tratamento bom. Eu deixo o meu recado para as pessoas, para as mulheres, sobre o seguinte. Procure fazer o autoexame, procure se tocar, descubra o seu corpo, procure o médico, porque hoje, quando você descobre um câncer no início, você tem muita chance de cura. O diagnóstico precoce, ele salva vidas. E lembre-se, um simples toque pode mudar tudo. Cada mulher é única, cada vida é preciosa. Previna-se. O diagnóstico do câncer chegou como uma tempestade. Não pediu permissão e parecia não se importar com meus planos e sonhos. Tornou meu caminho incerto, mas de alguma forma também mais valioso. Isso me fez abraçar a vida com muita fé, lembrando de que essa jornada é única. Diante da doença, tive que enfrentar uma escolha que me fez toda a diferença. Encarar o câncer como uma sentença de morte ou como uma sentença de vida. Mesmo quando os dias tristes apareceram, o tratamento se revelou difícil e desafiador, algo maior e mais poderoso começou a surgir em meu coração. A esperança. Ela me motivou a seguir em frente, acreditar em dias melhores e lutar com toda a minha força. Abracei cada dia com corais de garra, mesmo quando ele trazia grandes desafios, pois o que realmente importava era viver. No final das contas, é o amor de Deus, a fé, a esperança e a determinação que me guiaram. Eu sempre acreditei na minha cura, eu sempre orei a Deus e pedi para Ele me curar. Eu sou testemunha de um milagre. Amém. 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 Amém.